Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 41 minutos. Terça-feira, 29 de novembro. Hoje o Brasil acordou em choque com a tragédia que matou mais de 70 pessoas no acidente aéreo. Acompanhe comigo as atualizações sobre o assunto. Mais da metade dos corpos já foram resgatados. O avião que transportava a delegação de Chapecoense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira. O voo decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino à cidade colombiana. De acordo com autoridades, a aeronave perdeu contato com a torre de controle cerca de uma hora da manhã, horário de Brasília. Na lista oficial de passageiros, havia 81 pessoas a bordo. Ao todo, seriam 85, mas 4 deles não embarcaram. Entre eles estão o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, Plínio David Dines Filho, presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e Ivan Carlos Agnoleto, jornalista de uma rádio de Chapecó. Entre as vítimas que morreram na tragédia, estavam jogadores com passagem no futebol mineiro. Um deles é o atacante Ananias, ex-jogador do Cruzeiro, que foi contratado pelo clube em 2013 e permaneceu até o fim do ano passado. O outro jogador é o atacante Kempis, que passou pela América em 2011, sendo destaque e artilheiro do Coelho no Campeonato Brasileiro daquele ano. Martinúcio, outro ex-cruzeirense, também faz parte do elenco do Chapecoense, mas foi um dos oito atletas não convocados para o jogo. Já o goleiro Follman, com passagem pela URT no Campeonato Mineiro deste ano, está entre os sobreviventes. O clube catarinense, que estava a caminho de Medellín para o primeiro jogo da final do torneio continental, teve o sonho interrompido. Mas um lateral direito do Atlético Nacional reforçou o desejo dos jogadores do clube colombiano de ter a Chape, declarada campeã da Copa Sul-Americana, pela Comembol. Agora é aguardar a decisão da confederação. A gente encerra esse giro com o nosso apoio aos familiares, torcedores e amigos das vítimas da tragédia. Tchau! Tchau! Tchau!